Música O último dia do 18º Congresso Brasileiro dos Corretores de Seguros que aconteceu no Rio de Janeiro contou com a participação da Bradesco Seguros. Música Hoje é muito prazer em trabalhar com o Bradesco, somos muito bem recebidos. Acho que é uma casa que facilita muito o trabalho do corretor. Tem o ensino da Universeg que também nos ajuda muito com as pessoas que trabalham dentro da corretora também. Enfim, é muito bom trabalhar com o Bradesco, temos tido muito sucesso, é uma parceria que tem dado certo. Espero que prossiga por muito tempo ainda. Eu sou corretor master da Bradesco Alto R.E., trabalho com 12 agências do Banco Bradesco e também meu escritório produz também com a Bradesco Seguros. Eu gosto muito da Bradesco pela maneira que ela trata os corretores. A Bradesco realmente é 100% corretor. E me orgulho de ser considerado pela Bradesco um dos seus corretores de marca. Atendemos as suas agências, canal de distribuição banco e extra banco e já por mais de 10 anos nós trabalhamos, temos uma parceria muito forte e acreditamos que é uma grande opção para o mercado de corretores, já que a Bradesco Seguros é 100% corretor de seguro.